E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá falando com vocês aí sobre um novo mapa aqui no Rebaixados Elite Brasil, exatamente rapaziada Como vocês sabem o mapa do Elite Motovlog né, que é o mesmo jogo né, do... é o mesmo jogo da empresa aqui né, do Rebaixados Elite Brasil É, muda o mapa né rapaziada, o Elite Motovlog já é um jogo de moto e o Rebaixados Elite Brasil já é um jogo de carro Porém é da mesma empresa os dois né, que é da Seb Games E é o seguinte rapaziada, o mapa do Elite Motovlog é maior que esse e rapaziada é um mapa mais novo e é diferente, exatamente Tá aparecendo aí né, essa imagem aí de um ângulo de cima né, do mapa como vocês podem ver O mapa já é todo diferente né rapaziada, bem diferente desse E é o seguinte, esse mapa aqui vai mudar né rapaziada, como vocês sabem o Seb tá trazendo aí né, várias novidades aqui pro jogo né, cada vez mais ele tá trazendo muita novidade aqui pro jogo Carros novos, carros novos, é, tráfego de veículos né, sistema de trabalho É, mano, muita coisa nova vai vir agora né, atualização do Rebaixados Elite Brasil né, clássico mano, que vai mano Vai ser uma parada muito, muito top mesmo, que o Seb aí né, que já tá vendo aí né rapaziada, é muito da hora mesmo Que é o seguinte rapaziada, vai mudar o mapa do Rebaixados Elite Brasil Rapaziada, por enquanto, eu acho que esse ano não Porém, eu acho que daqui alguns anos, daqui, acho que até o final do ano esse mapa vai mudar sim né rapaziada Pra quem não sabe, esse mapa aqui é a segunda versão, não, é a terceira se eu não me engano Teve o primeiro mapa, depois teve o segundo e depois teve esse né É, e rapaziada é o seguinte, o Seb não vai trocar de mapa por agora Porém, ele vai aumentar esse mapa de uma coisa, ele falou Ele não vai aumentar, ele não vai, é, criar outro mapa né Porque se criar outro mapa, é, é difícil o mapa que encaixa no jogo Que dê pra jogar, entendeu Então ele falou que vai aumentar o jogo Então o jogo vai aumentar sim rapaziada Então podem, é, esperar que o mapa do jogo vai aumentar Vai aumentar o tamanho, o gráfico Vai ter coisas novas né Colocar novas oficinas Essas paradas assim, vocês entenderam E aí sim, é, tá aparecendo aí A outra imagem né Do mapa aí de cima né Que é o mapa que tá na capa do vídeo Que é um mapa muito, muito top mesmo Apareceu duas vezes pra vocês Mas mano, é, é um mapa assim mano Muito top mesmo Se fosse pra abrir um mapa aqui pro Rebaixados Elite Brasil Eu votaria em um mapa novo Sinceramente, rapaziada Eu votaria em um mapa novo Que não tem nenhum jogo né Porque querendo ou não Aquele mapa do Elite Motoblock não é um mapa da hora né Não é um mapa da hora Eu acho até esse mapa aqui mais da hora que aquele Porém né rapaziada Quem sabe aí né O Seb não traga outro mapa mano Muito da hora Cadê com Fazenda né mano Uma coisa que mano, esse jogo tem que ter É Fazenda Rapaziada Se é louco igual o GTA Se é a opção de sujar os carros Já pensou rapaziada Não está andando aqui Suja o carro Passando uma poça de lama Tá ligado mano Ia ser da hora Tá ligado Não pela sujeira do carro Mas sim pelo gráfico né O jogo ia ficar Bem mais realista Né rapaziada E é isso aí rapaziada Vou finalizando esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Já se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Que eu estou postando Três a dois vídeos Por dia Fechou rapaziada É um vídeo Mais top que o outro Fechou E é isso aí rapaziada Valeu Falou Ui